Então pessoal, aqui na frente é a entrada, ou melhor, é o começo do Parque Nacional Keulat. Ele começa na carreteira austral mesmo. Aqui é o início do Parque Nacional Keulat. Então nós estamos vindo para o Ful, aí retornamos para a carreteira austral, estamos nos sentindo Puyoap. Então a 16 quilômetros da cidade de Puyoap já se inicia o Parque Nacional Keulat. Então a carreteira austral corta também o Parque Nacional Keulat igual ao Parque Humolim. Amanhecemos o dia aqui na cidade de Puyoap. Cidadezinha minúscula, acho que de todas é a menor. E aí aqui não é rio e não é lago, é um braço do oceano. Cidadezinha. Aquela ali é um patrimônio histórico aqui da cidade. Aquela casa ali amarela e vermelha. É uma casa do início do século passado. De 1900. Ela é bem antiga. Aqui é o porto da cidade. Aqui é a praça. Cidade rodeada de Puyoap também. E parou ali pra dormir. A Ana ali. Ali na frente tem também três motorhome. A galera dorme tudo em volta da praça. Olha essa placa aqui. Via de evacuación de tsunami. Quer dizer que se tiver um terremoto, a gente tá no pior lugar aqui pra pegar um tsunami. Aqui tem alguns cartazes com o telefone, passeios. Passeios pra ver golfinho, pra ver baleia. Tours náuticos. Aqui também, passeio pro glacial Puyoap. Hoje a ideia, os motorhomes ali. Hoje a ideia é eu e a Ana fazer a trilha do glaciar bem de esquerda. E fazer um termos de pente esquerda. Mas tá muito frio aqui. Hoje é mais frio lá que eu tô com as bolinhas carregadas. Uma hora que não choveu. Mas choveu e as piscinas, os termos lá que estão abertos. E agora a trilha também é aberta. Mas vamos ver. E agora a trilha também é aberta. E agora a trilha também é aberta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto